DJ 7W, o brabo da putaria Tu tá louco de bala ou tu tá no twin? Tá louco de bala ou tu tá no twin? Tá no twin? Tá no twin? É o universo tá pra fora e deixar pra mim É o universo tá pra fora e deixar pra mim Travei, 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 travei Oi chapadão de bala, o vídeo lança que eu bafo Você está em Heliopold Bafo, 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 bafo Puto louca de maconha que ela fica de quadrão DJ7W O bravo da putaria Tu tá louco de bala, tu tá no tuim Tá louco de bala, tu tá no tuim Tá no tuim, tá no tuim Pego o universo, pEMA fora e deixe, pra mim Pego o universo, pEMA fora e deixe, pra mim Travei, 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 travei Oi chapadão de bala, no vídeo, lança que o bafo Você está em Eliópolis Eu tô louca de maconha que ela fica de quatro Na sequência da pontação